E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês aqui esse jogo pra gente testar que é o Grand Flash Hero Super Hero Mission galera É um jogo do Flash, olha só mano, a roupa que tá aqui no menu inicial é tipo a cara dele mano, me lembra muito o Zoom de uma das temporadas de ter Flash galera Então vamos clicar aqui já em Start né galera, vamos jogar esse jogo, olha só Speed Linked Hero Rescue Mission é outro nome pra esse jogo Beleza, tem os modos de jogo, é Fight, Shouting, Car, Free Mode, então vamos no Free Mode galera, que a gente pode fazer o que a gente quiser nesse Free Mode provavelmente né É o modo Free, modo livre galera, então vamos lá, tá carregando aqui, nossa mano, aqui deve ser os personagens, esse aqui mano é o principal né, é tipo Flash, certo Tem esse daqui roxo, nossa mano, parece que cada personagem tem suas habilidades próprias, será que é isso? Não, acho que é tudo uma coisa só mesmo, beleza, tem esse verde, mas beleza, eu não vou comprar esses outros, eu vou clicar aqui no Flash mesmo mano Clicar o play aqui, aqui as instruções, mas a gente aprende isso no próprio jogo, vou dar um skip aqui Hum, beleza Nossa, aqui tá a cidade, eu tô aqui no meio da cidade da Centra City Hum, eu vou, não mano, eu vou deixar rolando aqui, beleza, acho que não tem nada demais, vou dar um skip aqui, boa, vamos iniciar o jogo Acho que a gente tem que derrotar inimigos, não sei, vamos ver o que serve esse míssel Nossa galera, eu posso atirar míssel, beleza, aqui, é pra correr provavelmente, aqui, é uma bola de fogo mano, beleza, aqui eu posso atirar, aqui eu posso pular, e aqui galera Ah galera, aqui é tipo um arranhão, não, é um chute supersônico, beleza, vamos utilizar a velocidade Não, a velocidade não tá tão rápida galera Nossa mano, mas se eu topar no carro mano, nessa super velocidade, eu posso destruir mano, pelo que eu vejo Vejam, será que tem como a gente entrar nesse carro mano, é, vejamos, até agora eu não tô entendendo Ah mano, tem um botãozinho aqui pra entrar no carro, nossa galera, eu posso entrar no carro galera E posso atirar de dentro do carro galera, nossa mano, esse jogo do flash é bacana demais Mas eu vou sair dentro do carro mano, que o bacana mesmo é a gente utilizar Nossa mano, parece que o tempo para galera, quando a gente tá assim mano, ou será que é só minha impressão mano Vamos ver, é, parece que o tempo tipo para galera, não é que eu esteja em super velocidade E corra super rápido, mas realmente eu tô correndo rápido galera, o tempo dá uma parada quando eu tô nessa velocidade galera E parece que tem uns gangsters aqui mano, que eu tô vendo no mapa Nossa mano, eu parei de apertar o botão e continuo correndo nessa alta velocidade galera Nossa, gostei, gostei demais Eu vou seguir o mapa, tem algumas pessoas aqui mano Beleza Eu vou usar a super velocidade Beleza Vamos tentar derrotar esses caras né galera Nossa mano, vamos usar esse super Nossa galera, consegui derrotar os caras mano Beleza Vamos continuar a nossa super velocidade, nossa jornada Será que eu consigo subir prédios mano Não, eu acho que não galera Acho que não consigo subir esses prédios Nossa mano, destruiu o carro ali mano, vocês viram galera Nossa Não galera Olha mano, eu tô fazendo um voto assim galera Nossa mano Tô correndo ao redor do cara mano Não galera Top demais, vou parar esse aqui mano Beleza Vamos dar esses armas aqui Beleza, derrotei esse cara Hum, será que esse pulo aqui, não Esse pulo aqui não serve muito pra coisa Mano, onde é que a gente Nossa mano Beleza, eu vou aqui Agora eu vou atirar Tentar acertar esse cara mano Beleza, tô acertando, tô acertando mano Destruí ele Peguei mais umas moedas Vamos usar a super velocidade agora Hum, vejamos Pra onde eu vou mano Acho que eu vou aqui galera Vamos explorar um pouco essa cidade mano Era pra ter como pular nesses prédios mano Subir nesses prédios em super velocidade Mas parece que não consigo subir mano É, realmente eu não consigo subir meus prédios Eu já testei alguns jogos do Flash aqui Que a gente consegue usar a super velocidade Pra subir nesses prédios Que é bem bacana mano Esse jogo parece que não tem essa opção Mas não deixa de ser um jogo legal hein Gostei demais mano Olha só mano Dá pra ver a força de aceleração Agindo no nosso velocista galera Beleza Vou usar um vótice aqui mano Vou desfazer minha super velocidade Vou destruir esse cara Beleza Peguei mais uma moedinha E vamos derrotar esse cara mano Derrotar esse cara Beleza Vou usar a super velocidade aqui Eu vou te derrotar com o soco de massa infinita Beleza galera Revive Ah galera Eu acabei morrendo durante o jogo mano É uma vida Mas beleza galera Eu vou ficando por aqui Foi apenas pra apresentar esse jogo pra vocês Se vocês gostaram Já se inscreve aí Se for novo aqui no canal E deixa eu ter um like aí mano Se for das antigas mesmo Pra eu saber que vocês gostaram E comenta aí se vocês querem uma PAK 2 Até a próxima É nóis E fui